Imagine que agora você está em uma praia, nadando no mar, quando de repente uma baleia engole você inteiro. Pode parecer bizarro, porém garanto que em algum momento da sua vida você já se perguntou o que poderia acontecer com você caso uma baleia te engolisse. Se você já se perguntou e não sabe a resposta, você está no lugar certo. No vídeo de hoje você irá descobrir o que poderia acontecer com você caso uma baleia te engolisse. As baleias são animais da ordem dos cetáceos. Caso você não saiba, animais cetáceos vivem aqui no planeta Terra há cerca de 50 a 60 milhões de anos. Elas chamam muita atenção pelo seu enorme tamanho e também quando saem do fundo do mar para dar saltos fora da água, que são verdadeiros espetáculos. Porém, muita gente já se perguntou se é possível que uma baleia engola uma pessoa inteira. Se você se lembra do conto infantil de Pinóquio, certamente se lembra da parte em que uma baleia engoliu tanto o Pinóquio quanto o Gepetto. Porém, será que pode acontecer o mesmo que aconteceu no desenho? Ou o nariz do Pinóquio deveria crescer de novo, hein? Primeiramente, as baleias provavelmente não tentariam te engolir. Elas têm uma dieta própria, que pode parecer bem sem graça. As baleias não comem nada tão grande como um ser humano e nem perto disso. Elas filtram o seu alimento da água, como em pequenos peixes ou krill, crustáceos muito pequenos que fazem parte do zooplankton. Então, você já pode ficar bem mais tranquilo aí que uma baleia não vai tentar te engolir, não. E caso uma baleia se engane na hora de se alimentar e tente engolir você, provavelmente ela irá cuspir fora. Isso porque uma baleia nunca iria conseguir te engolir inteiro. Nem mesmo a baleia azul, que é a maior de todas as baleias, conseguiria tal feito. Como as baleias se alimentam apenas de pequenos animais, a entrada do esôfago não é larga o suficiente para uma pessoa ser engolida. Se ela tentasse te engolir, você ficaria trancado na garganta dela. Para a baleia se alimentar de uma pessoa, seria necessário que ela desmembrasse a pessoa antes de engolir. E para desmembrar, ela precisaria de dentes, o que muitas baleias não têm. Diversas espécies de baleia têm um tipo de cerda no maxilar ao invés de dentes. E essas cerdas servem para filtrar os animais que elas comem. Vamos supor que uma baleia dentada engolisse um ser humano inteiro e ele chegasse intacta no esôfago de uma baleia. Essa pessoa poderia até contorcer, mas dificilmente ela iria conseguir mexer os seus braços e suas pernas. Ainda assim, se os braços estivessem para cima, poderia haver uma chance da pessoa escapar da baleia abrindo os cotovelos, o que impossibilitaria ainda mais a passagem de um ser humano pelo seu esôfago. Pois é, galera, essa seria mais uma das mentirias do Pinóquio. Quase impossível que uma baleia tente engolir uma pessoa. Ainda assim, se tentasse, provavelmente não iria conseguir. Então, se por acaso você tenha medo que isso pode acontecer algum dia com você, pode ficar tranquilo. E aí, gostou do vídeo de hoje? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. E é claro, não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!